O que é o grupo de fundamental importância para o recebimento de propostas, unificação de posturas e encaminhamento de políticas e iniciativas legislativas para o combate à corrupção? Acho que isso é um marco que demonstra um esforço conjugado entre os poderes do Estado e a sociedade civil brasileira para que nós possamos atender aquilo que milhões de brasileiros desejam, criação de mecanismos mais eficazes para combater a corrupção e a impunidade. Essa é a ideia e acho que nós conseguiremos plenamente atender aos objetivos. Por que não tem nenhum representante do Legislativo, já que todos os projetos vão ser encaminhados para lá? Porque o Legislativo dará a palavra final. Nós vamos fazer um grupo técnico para formar propostas para mandar para o Legislativo. Se eventualmente, a hora que formar esse consenso, nós poderemos aí ter a avaliação de chamar o Legislativo para fazermos o Pacto Republicano, o terceiro Pacto Republicano. O que é o Pacto Republicano? Já foram feitos os dois pactos, são projetos de lei que efetivamente são pactuados pelos poderes para ter uma agilidade de aprovação. Então, a ideia é construir projetos para que, em havendo entendimento, nós possamos, junto com o Legislativo, fazer um Pacto Republicano. Quem dará a palavra final é, obviamente, o Legislativo. Ministro, que tipos de ações práticas esse grupo técnico vai discutir além de projetos de lei. O senhor pode explicar para a gente? Veja, nós podemos discutir projetos de lei e ações. Muitas vezes, atos podem ser praticados pelos poderes, independentemente de lei. Por exemplo, eu posso ter uma resolução do CNJ, uma resolução do CNMP, um decreto da chefia, do Executivo, a partir da legislação que está colocada. Então, nós estamos abertos a discutir todas as alternativas na perspectiva de termos novas ideias, novos avanços no combate à corrupção e à impunidade. Ministro, exemplos de medidas. A polícia, outro dia, a Associação dos Delegados, soltou uma nota dizendo que há várias ideias. Algumas delas, o senhor, em campo, por exemplo... Veja, nós vamos discutir no grupo, tá certo? A Associação dos Delegados da Polícia Federal, a DPF, falou que há várias propostas, falava até, inclusive, nesse momento com o doutor Leôncio, o presidente da DPF, e eles vão integrar o fórum de colaboradores, na medida em que tem propostas a serem apresentadas. Nós estaremos abertos a examinar todas as propostas e discutir, uma a uma, no grupo, para verificar aperfeiçoamentos das propostas e até consensos, desde que possível. Ministro, é... 60 dias. Ministro, o Ministério Público e alguns juristas têm criticado a proposta feita pelo governo nos acordos de leniência com as empresas que isso poderia atrapalhar os resultados da operação Lava Jato. Nós agora vimos o advogado, o controlador-geral da União, dizer que defende esses acordos para mais de uma empresa, o Ministério Público defende para aquela que primeiro denunciar. Então, qual é a verdadeira posição do governo com relação a isso? Todas as empresas podem ser beneficiadas com acordos de leniência? Veja, a posição expressa pelo ministro Valdir Simão é a posição do governo. Ou seja, a partir do decreto que foi elaborado pela CGU, se fixam regras que nos parecem as melhores para tratar esse problema. Essa parece não ser a posição do Ministério Público? Olha, o dia em que todos concordarem sobre questões jurídicas, o mundo seria muito diferente do que é. Uma característica do mundo jurídico é a polêmica, é a discussão daquilo que é melhor. Mas todos estão na perspectiva de buscar aquilo que satisfaz mais o interesse público. Podemos divergir, mas o espírito é o mesmo. Cogita que o governo pode mudar o decreto? O ex-ministro Gilson Dippe disse que o decreto afronta a lei à medida que permite que as multas sejam ainda menores, 0,1% de 0,1%. Tem uma discordância do ministro Gilson Dippe, porque na verdade a lei fala no máximo de 20%. E se você somar todas as situações que estão colocadas no decreto, você chega a isso. Então, me parece que aí é uma questão de nós dialogarmos e mostrarmos o que fundamenta o nosso ponto de vista. Agora, é claro, sugestões, nós somos sempre abertos ao diálogo, sugestões que efetivamente sejam encaminhadas, inclusive por jurídico da envergadura do ministro Gilson Dippe, serão sempre analisadas. Obrigado. 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 Obrigado.